O aniversário de 70 anos da Justiça do Trabalho no Brasil também foi comemorado pelo Senado Federal. Os ministros do TST participaram de sessão solene que contou com o pronunciamento de vários parlamentares. Presidida pelos senadores do Ceará, Eunício Oliveira, do PMDB, e José Pimentel, do PT, a sessão relembrou fatos marcantes dos 70 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. Vários senadores fizeram questão de destacar o papel da Justiça, que tem a missão de decidir as questões entre patrões e empregados. Esses 70 anos de caminhada, podemos dizer que a relação entre capital e trabalho no Brasil se humanizou, se desenvolveu e temos hoje uma das relações mais justas do Ocidente e do mundo. Ao longo da história, várias conquistas em prol dos menos favorecidos ocorreram, o que só vem a aquilatar ainda mais a importância, a relevância desse ramo do direito, que é a Justiça do Trabalho. Foram anos de batalhas até a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Quaisquer mudanças que, senhor presidente, eventualmente possam acontecer, não podem trilhar o caminho da perda desses direitos. Entre os presentes, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores e magistrados dos TRTs, advogados, representantes de sindicatos e associações. No discurso, o presidente do TST, ministro João Orestes de Alazém, agradeceu a comemoração em nome da Justiça do Trabalho e reforçou a importância do Senado Federal para agilizar a tramitação de projetos que atualizam as leis do trabalho. Recebemos a homenagem como um gesto largo de confiança do Senado Federal na Justiça do Trabalho brasileira, que somente nos traz maior encorajamento para que os nossos trabalhos sejam cada vez mais eficientes e mais importantes para a cidadania brasileira. Os 70 anos da Justiça do Trabalho demonstram acerto, um acerto feliz de uma época que gerou frutos, frutos altamente densos, que deram para a sociedade uma resposta das mais efetivas da justiça brasileira. Esse apoio aqui vem realmente evidenciar ainda mais, visibilizar ainda mais a importância da Justiça do Trabalho no contexto do Judiciário Nacional. O Senado, ao fazer essa homenagem, ele simplesmente passa a ser porta-voz de toda a sociedade brasileira. Traduz o papel que a Justiça do Trabalho tem desempenhado na nossa história que é um papel de desenvolvimento e aprofundamento da nossa democracia. Agora você acompanha os momentos que marcaram a solenidade. Esta sessão especial do Senado Federal destina-se a comemorar os 70 anos de instalação da Justiça do Trabalho do Brasil. Como primeiro orador inscrito, concedo a palavra ao subscritor desse requerimento, o senador José Pimentel. Queria, senhoras e senhores, começar registrando de que a instalação formal e definitiva da Justiça do Trabalho no Brasil, que ocorreu em 1941, foi um grande ato do nosso presidente Getúlio Vargas, em que fazia justiça a um processo num país que tinha deixado o seu sistema escravocrata há pouco tempo, no final do século XIX. E as relações entre o capital e o trabalho ainda eram uma relação nascente e incipiente. E se nós observarmos esses 70 anos de caminhada, podemos dizer que a relação entre capital e o trabalho no Brasil se humanizou, se desenvolveu, e temos hoje uma das relações mais justas do Ocidente e no mundo. E devemos, em grande parte, todo esse processo, as decisões da Justiça do Trabalho. E eu sou daqueles que aprendi, senhor presidente, de que a sociedade só procura uma instituição quando ela tem segurança de que aquela instituição vai fazer justiça. E é por isso que a nossa Justiça do Trabalho tem recebido muitos processos, exigido muito dos nossos juízes, das nossas juízas, dos nossos desembargadores e dos nossos ministros. Portanto, ao completar os seus 70 anos, é com este olhar que o Senado Federal, o Congresso Nacional e o povo brasileiro olham para a nossa Justiça do Trabalho. O Brasil, ao assistir os 70 anos da nossa Justiça do Trabalho, tem clareza de que ela foi fundamental para o crescimento da nossa economia, para a melhoria das relações entre capital e trabalho, para a consolidação do Estado Democrático. E nós queremos, daqui a mais 70 anos, eu e o Eunício, com nossas begalas, aqui no plenário do Congresso Nacional, talvez não mais como parlamentar, mas como cidadão, para dizer que essa sessão dos 70 anos foi um marco na nossa história e com os próximos 70, o Brasil quer que a nossa Justiça possa fazer muito mais. Um bom dia, um grande abraço. Convido para presidir os trabalhos o meu companheiro de bancada cearense, o senador Giuseppe Metel, enquanto faço uso da tribuna do Senado Federal. Concedo a palavra ao senador Eunício de Oliveira, como subscritor e coautor dessa sessão solene. Quero iniciar essas palavras citando uma pessoa que passou para a história como exemplo de dignidade, de justiça humana, o Papa João Paulo II. Para ele, que acaba de ser beatificado, a solidariedade deve ser o instrumento global contra a degradação do homem como sujeito do trabalho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na medida em que o Brasil cresceu, cresceu em vários setores, principalmente na geração, graças a Deus, na geração de empregos, é preciso garantir os direitos dos trabalhadores. À medida que as necessidades sociais foram crescendo, a justiça trabalhista procurou se moldar a essas novas realidades, de modo a resguardar o interesse maior do direito, que é a justiça. Ao longo da história, várias conquistas em prol dos menos favorecidos ocorreram, o que só vem a aquilatar ainda mais a importância, a relevância desse ramo do direito, que é a justiça do trabalho. Com efeito, a justiça do trabalho tem provado que pode e deve garantir a eficácia do direito social. A justiça do trabalho é, portanto, merecedora das nossas mais eloquentes homenagens e o nosso reconhecimento público, não só dos autores desse requerimento, mas, com certeza, de toda a nação brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Concedo a palavra à senhora senadora Ana Média, pela liderança do PP. É uma alegria muito grande poder falar em nome do Partido Progressista, o PP, cujo líder Francisco Dornelles, que é nosso comandante nesta casa, me delegou a honrosa missão de, nesta cerimônia, requerida pelos queridos colegas Eunice Oliveira e José Pimentel, fizeram para celebrar esta data. A legislação trabalhista brasileira é um motivo de muito orgulho para os trabalhadores do país, que hoje podem exercer sua profissão com muita segurança. As últimas sete décadas foram marcadas pela conquista de importantes direitos trabalhistas, como o décimo terceiro, o fundo de garantia, o aviso prévio e o seguro-desemprego. São instrumentos de proteção ao trabalho e à família dos trabalhadores. Isso para amenizar os efeitos das oscilações de um mercado de trabalho na vida dos brasileiros. Nesse contexto, gostaria de enfatizar que, quando jornalista, há muito pouco tempo atrás, senhor presidente da Lazen, eu acompanhei na cobertura de um mutirão feito pelo então corrigedor, que presidiu o Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ronaldo Lopes Leal, que promoveu esses mutirões junto aos servidores e junto aos magistrados das Justiças Regionais do Trabalho, com doses extras em nome da qualidade da prestação do serviço de apoio à população. Acompanhei particularmente o trabalho que ele fez no TRT, em Porto Alegre, quando filas enormes de demandantes da Justiça do Trabalho foram lá para receber o apoio direto de um corrigedor aproximando a Justiça dos demandantes. São gestos como esse que simbolizam muito bem o compromisso deste Poder Judiciário com os trabalhadores, com os direitos nesta área especializada. Portanto, em nome do Partido Progressista, os nossos cumprimentos e o desejo de que cada vez mais a Justiça do Trabalho em nosso país nos dê sempre razões de orgulho para celebrar que ela é das mais eficientes, das mais rápidas e das mais comprometidas com o interesse da nossa sociedade. Cumprimentos a todos pelos 70 anos. Concedo a palavra ao senador Marcelo Crivella pela liderança do PRB. Eu quero cumprimentar o meu companheiro Eunício e também o Zé Pimentel por essa iniciativa de comemorar os 70 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. É muito significativo que estejamos aqui no Senado Federal, a Casa da Pacificação, a Casa onde serenamente devem se reconciliar os interesses dos entes federados. É muito significativo, repito, que sejamos reunidos aqui em sessão especial para homenagear a Justiça do Trabalho. Devemos isso ao Eunício e ao Pimentel. Todos sabemos, senhores e senhores senadores, que o trabalhador brasileiro se destaca pela eficiência, pela dedicação, pela criatividade e pela alegria. Essa gente precisa muito dos senhores. Eles têm em vocês a maior esperança. Na hora da borrasca, é na Justiça do Trabalho que eles encontram a Arca dos Justos. E eu fico muito orgulhoso de saber que podemos contar com os senhores. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro João Orestes Dallazen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Preliminarmente, expresso um agradecimento profundo, profundo, aos eminentes senadores José Pimentel e Eunice Oliveira pela iniciativa do requerimento de realização desta sessão especial em homenagem aos 70 anos de instalação da Justiça do Trabalho em nosso país. Agradecimento que se estende igualmente a todos os demais eminentes senadores que subscreveram o requerimento. nós da Justiça do Trabalho ficamos extremamente tocados com o gesto de vossas excelências e seremos sempre muito reconhecidos por este registro que tanto nos lisonjeia. Da mesma forma, ressalto que as palavras de vossas excelências e de todos os oradores que me precederam hoje proferidas nesta sessão ecoarão por muito tempo na memória de todos aqueles que, como nós, se devotam à Justiça do Trabalho ou nela militam. Eu não poderia também deixar de registrar e de agradecer a atenção, a compreensão, a fidalguia e a presteza com que todos os senhores senadores e as senhoras senadoras recebem os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, os desembargadores e juízes do trabalho, que aqui ocorrem para prestar esclarecimentos e solicitar apoio nas diversas demandas que dizem respeito à Justiça do Trabalho. Senhores senadores, senhoras e senhores, no instante em que o Senado da República distingue e homenageia a Justiça do Trabalho com esta belíssima sessão solene que tanto nos invaidece, permitam-me recordar que a Justiça do Trabalho embora instituída administrativamente, como já foi aqui lembrado, por obra do gênio Getúlio Vargas, em 1932, somente a partir de 1941 é que ela foi instalada e passou a desempenhar os seus mistérios como organismo autônomo em relação ao Poder Executivo. Transcorridos apenas 70 anos, curioso e surpreendente notar que o mundo e o Brasil desde então passaram por radicais transformações com flagrantes impactos na órbita trabalhista. A revolução industrial já é passado. Vemos hoje o direito do trabalho sobre modo afetado pelos efeitos das novas tecnologias da informação no ambiente do trabalho e, claro, por extensão, o direito processual do trabalho e a justiça do trabalho. Ofícios desapareceram, outros novos surgiram. O processo judicial em autos de papel, como conhecemos, tem seus dias contados rumo à inexorável virtualização. de fato, é auspicioso assinalar que, ao completar 70 anos, não apenas cresceu quantitativamente a justiça do trabalho em órgãos e cargos, mas busca modernizar-se para dar resposta adequada e pronta ao delicado conflito capital-trabalho. Nessa linha, posso assegurar a vossas excelências que, até o final do próximo ano, a tramitação das reclamações e dos recursos trabalhistas será totalmente eletrônica, das varas do trabalho ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante a adoção de um sistema nacional e unificado de processo eletrônico na justiça do trabalho brasileira, ora em desenvolvimento. De certo que, então, faremos uma bem-fazeja e silenciosa revolução na justiça do trabalho brasileira, mais que a decorrente de qualquer lei. Barata, acessível e humana, a justiça do trabalho orgulhosamente também exibe o que nos parece um feito notável. É o único segmento do Poder Judiciário Nacional que conseguiu levar o direito às classes populares. Vê-se, pois, que em país heterogêneo, complexo, tenso e de elevada conflitosidade trabalhista como o nosso, a justiça do trabalho desempenha papel político transcendental na preservação da paz social. é imperativo não esquecer, porém, que as leis materiais e as leis processuais trabalhistas e a própria justiça do trabalho clamam por aperfeiçoamento aqui e acolá. Tenho apontado, por exemplo, a falta de efetividade da execução trabalhista, particularmente como um fato grave e inquietante de cada 100 processos trabalhistas em que o reclamante obtém ganho de causa final, somente 31 são efetivamente cumpridos pelos devedores. Vale dizer, em cerca de dois terços dos processos trabalhistas em que a condenação definitiva não se logra alcançar a satisfação do crédito declarado. Desafortunadamente, hoje, cerca de dois milhões e meio de trabalhadores aguardam o recebimento do crédito alimentar reconhecido e indubitável. São números impactantes, senhores senadores. Precisamos de um urgente aperfeiçoamento da consolidação das leis do trabalho neste passo. Não nos parece razoável e concebível que o credor civil, por exemplo, por aluguéis, regido pelo Quadro de Processo Civil, disponha hoje de um arsenal de meios de coerção do devedor muito maior que o titular de um crédito trabalhista de natureza alimentar. O Tribunal Superior do Trabalho vem de aprovar um anteprojeto de lei que visa a atualizar e revisar as normas da CLT, no particular, de modo a conferir muito maior eficiência à execução trabalhista. Estimamos que este anteprojeto de lei, importantíssimo para a Justiça do Trabalho seja em breve submetido ao Parlamento pelo Poder Executivo ao ensejo do Terceiro Pacto Republicano. Encarecemos desde já a indispensável cooperação de Vossas Excelências, que nunca nos tem faltado na apreciação dessa matéria a exemplo do projeto de certidão negativa de débito trabalhista, também tão importante para a Justiça do Trabalho. É a velha Justiça do Trabalho, senhoras e senhores aqui presentes, hoje celebrada, que busca inovar-se e renovar-se, inspirada na experiência e no aprendizado do passado, com os pés firmes no presente e os olhos voltados ao futuro, firme na sua missão de realizar justiça no âmbito das relações de trabalho e contribuir para o fortalecimento da cidadania. No fundo de tudo, está, como sempre esteve, a nossa preocupação com o homem, destinatário final do serviço público chamado Justiça. No fundo, anima-nos na Justiça do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho, a antiga fórmula de Kant, segundo a qual o Estado é meio para um fim e não um fim em si mesmo. O fim, como ressaltou a Leomar Baleiro, é o homem em plena expansão de suas potencialidades físicas, materiais, intelectuais e morais. Muito obrigado a Vossas Excelências e, uma vez mais, a nossa perene gratidão pela comovente homenagem a esta Catedral da Cidadania e, a meu juízo, da esperança chamada Justiça do Trabalho a que devotamos as nossas vidas. Muito obrigado. E veja no próximo bloco. Pedir certidão de antecedentes criminais gera indenização por dano moral. Santa Catarina vai ter que indenizar médico que trabalhou mas não recebeu. E na reportagem especial dessa semana você vai ver que frigorífico é responsável pelos gastos com a lavagem do uniforme. Tudo isso é daqui a pouco. As notícias que movimentaram a Justiça do Trabalho.